E aí, rapaziada, com ele aqui, sejam bem-vindos a mais um Cinema dos Memes, um lugar onde a gente une o melhor do meme que rolou na semana, porque é dia sim, dia não. Então você pode voltar aí se você gostar do vídeo, eu tô aqui com a Bru. E aí, rapaziada, suave, eu tô no meu setup gamer aqui. E com o Mene? Guilherme, cuidado, o cara ia com atraso aqui, eu ia te comer, Guilherme! Corre, porra! Não aparece, não aparece. É, só no Discord. O Kirby coloca outra coisa. Inclusive, você falou do Kirby, olha o que ele mandou aqui, ó. Sou com inglês de mulher. Sentando a louça. Concorda, Bru? Ah, isso machuca, rapaziada. Tá vendo? Aí depois vocês ficam, ah, Mene, você pega muito no pé do Kirby, olha esse arrombado. Não, quando o Kirby vier aqui em casa, ele vai lavar a loucinha, você acha que não? Tu sabe que a comida é boa quando a cozinheira tem o braço assim. Mano, 40 de braço natural, parça. O cotovelo ali, ele já sumiu. Parece um pouco o meu, mano, sem má parte. É que eu não consigo mostrar, mano, caralho. Faz assim, faz assim, Mene. Não, esse daqui tá melhor que tá com a tatuagem. Esse daqui tá melhor que tá com a tatuagem. Parece o Mike Tyson, fala tu. Mano, sei lá, pensei num pernil. Pega, pai. Eu moro na praia, né, mano? Tendo com o meu patinete lá na praia. Obrigado. Mano, você não é aquela tal da Kaini-chan, mano? Eu sou. F***. Mano, quem fala Kaini-chan, mano? Aí, eu queria agora uma resposta do nosso integrante aqui, o Vini. O que você acha disso daí, Vini? Ele consome muitos conteúdos da Kaini-chan. 2.0. Pleno de 2022. Se acontece comigo, eu abro a boca, né? O que é Golden Shower? Fala com esse Goofy, ela falou. What the f***? Ai, que bonitinho. É uma Beyblade do nada. Parece que deram corda no rato. Ai, é doença. País, desviam o olho por 0,00001 segundo. O bebê. Tem que ficar ligeiro, mano. Que raiva, mano. É muito isso. O pior é a carinha dele fazendo. Esse vídeo é muito bom, mano. Mano, esse vídeo aqui, eu odeio gato, rapaziada. Mas olha que gato f***. Mano, é satanista. Olha. É satanista. Na real, é bruxa. É bruxa, mano. É o fogo de satanás que arde no inferno. Ô, que olho bonito, né, mano? Ele parece aquele dragão lá do Como Treinar o Seu Dragão, o Mike Azalsky. Banguela. Tem uma gatinha aqui que chama Banguela, e ela fica vindo na minha casa. Mas ela tem os dentes? Tem. Cancelada, cancelada. Não, Flávio, de novo. Eu não quero ver essas portarias, não. Ué. Ô, Jesus. Calou a boca da senhora. Ah, lá, ó. Rolê do Coelhos, cara, ó. Segunda, sexta, rodízio de anã. Nossa, mano. Ô, tem uma aí que é meia exalta, pô. Ó, eu sou meliêr de nanismo aí, ó. R$24,90, tá meio barato isso aí. É que é metade, paga mesmo. Batman quando salva a minha vida, porém ele sente cheiro de maconha vindo de mim. Você é o inimigo ou a vítima? Que gara, mano. Ô, esse gato é filha da... É muito o irmão querendo zoar o mais novo, tá ligado? Nossa, parece que o gato ficou no meio ali. Ele quebrou a câmera, ele bugou o sistema total. É meio Toguro. É o shape do Toguro, gato. Pleno de 2022. Pino, senhores. Vocês não vão entender, né? Eu não entendi. Ah, então. Choque de cultura, seria? Pedra, vinho. Vinho, pedra. Ela precisando decifrar o enigma. Perfeito. Vinho, pedra. Vocês já sabem comentar, né, parça? Rapaziada, você ousaria me enfrentar, me agredir, sabendo que eu sei isso? Quero ver. Pega ele. Mano, eu achei essa mãozinha. Ó, tem uma hora que ele acelera, ó. Fica rápido, ó. Tá porra agora. Mas sabe qual é o problema que eu vi nesse vídeo? É que, tipo, tá a crucificação de Cristo, velho. O que que tem, cara? Tá ele carregando a cruz e eu mandando essa na frente. Tipo, que desrespeito, rapaziada. Você tava lutando contra os caras que queriam matar ele, mano. Tava aqui protegendo o Jesus Cristo, velho. Ah, é aquele meu vídeo favorito da internet atualmente. Olha aqui, filha da... Mimim. Pagão, ó. Entregando a criança pro capeta. Bafome! O Xandão puto com pagão é muito bom. Bafome! Tô com medo do que vai aparecer no meio, mano. O maluco foi esperando. Ó. Cadê os caras? Cadê os caras se beijando? Cadê os caras se beijando? Tu vai esperando ver um bagulho da hora e chega e você vê uma receita, mano. Se liga essa aula de química aí. Lê aí, bro. Bravo. Você esperava que eu fosse ler o quê? Não, você acabou de tirar 10 no Enem, mano. Toma! Mas será que um dia a gente vai ficar assim? Tipo... Cara, eu acho que eu tenho pouca melanina pra isso. Eu pensei nisso. Cachorro late na missa em Pintópolis, Minas Gerais. É aprisionado em Pintópolis. Muito caramelinho isso aí, mano. Mano, que som merda. Mano, que som bosta. É legal porque lembra Pedro. Olha que feio, mano. Pior que essa música é mó da hora, mano. Mano, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas eu e a Bru estamos produzindo conteúdos exclusivos lá pro Facebook. Então, a gente tem essa página aí, que é a página do Matei Formiga. E toda semana tem conteúdo exclusivo lá. Se vocês quiserem ver mais coisinhas minhas e da Bru, cola aí no link e só sai lá. Fechou? E também, rapaziada, o nosso servidor de Minecraft voltou pra Pirata e Original. Então, se você quiser jogar, tem o Discord e o IP aí no comentário fixado. Fechou? Cola lá. Inclusive, amanhã eu tô pensando em entrar pra fazer um eventinho com vocês. Então, muito obrigado. Tamo junto e vamos voltar pro vídeo. O Defante, ele tava num rolê gravando um repórter doidão. E aí, o cara começou a cantar na caixinha de som, ó. Quem fizer mais... Ops, quem tá falando pra cá? Não, vamos ali falar com ele. Não, na moral, agora não me conhecia. A gente vai fazer um desafio, mas deixa eu falar. Quem que tá falando aí no microfone? Cadê ele? A música tá diferente, mano. Ele só canta isso. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Amarelo. Ele tá cantando. Não é gravação, não. Não é possível. Ele tava aqui com o microfone. Cadê ele? Eu vou pegar ele de porrada, mano. Ele tá... Eu acredito, ele... Cadê ele? Cadê ele? Numa folha amarela. Numa folha amarela. Ele tá aqui esperando. Não, não é possível, mano. Cara, ele não achou ele ainda. Lá dentro? Ele tá cantando numa folha amarela, mano. Uma folha amarela, mano. Tá me irritando. Ó, ó o que o cara vai meter agora. Cadê o cara que tá cantando? E aí, o pessoal aqui fazendo unha. Opa, tudo bom? Boa tarde, menino. Alegria pra Copa? Puto, né? O defoente é patrimônio, mano. Ele tá cantando folha amarela ainda, mano. Cadê o cara, mano? Ó, ó, ó. Tá ficando quente, mano. Mano, ele tá fazendo... Tá brincando com o defante de tá quente? Aham. É tu, mano? O cara se escondeu, mano. Que raiva, cadê esse maluco, mano? Ele não mostrou o maluco cantando, mano. Aí, ó, Bru. Pareceu... Oxi. Mas é você, pô. É eu? É, cara. Tá brincando. Nem fudendo. É do vídeo do vlog? Mano, tá parecendo uma batata, mano. Oi, inclusive, rapaziada. Se vocês gostaram desse trio aqui, a gente foi pra Ilha Bela. E é só clicar no primeiro link aí na descrição. E também no comentário fixado, que a gente tem um vlogzinho dessa nossa viagem. O Manny assistindo de TikTok aí, ó. Nossa, eu tava reparando na comida, parça. Uhum. O que que você viu, além da comida? Olha só as tetas gigantes aí. O bagulho tá explícito, parceiro. Faltou na aula de biologia. Nossa. Pegaram? Foi uma trepe certinha. É o timing. E por que faltou? Vai fazer merda, vai levantar, quer ver? Ele saiu, mano. Que bicho esperto. E agora, passando o pedágio sem pagar. Um, dois, três e foi. Pedágio, 4,90. É o parabéns inteiro. Mano, mas eu gosto do Sotaque Mineiro, que ele vai muito gente boa daí. E agora, passando o pedágio sem pagar, mano. Pelo menos ele passou. Nossa. Nossa. Mas, mano, ele passou no pedágio sem pagar. Mas, esse vídeo é perfeito. Nossa, eu lembro que o Guilherme, quando fazia live, ele assistiu isso umas 11 vezes. Que briguinha gostosa, mano. Que isso? Parece que eles tão dançando, mano. Rapaziada. Vocês lembram quando o terror tava aprendendo dança aí de rua? O melhor dançarino de rua. Meu Deus. Eita, pô. Olha isso, mano. Muito brabo. Nossa. Kerby, coloca uns negocinhos fáceis falando aí, mano. Falta as comidinhas, mano. Meu Deus. Oi, gente, posso jogar? Claro que não, mas olha aqui. Você nunca vai jogar com a gente, seu horroroso. 2022. Ano de eleição. Ano da Copa. Acabou, calma. Nossa, mano. Mano, quebrou o nariz, né? O último frame, esse... Olha isso, mano. A bola veio achatada, mano. Mano, isso daqui, gente. Eu tô na capa do vídeo hoje. O gato perplexo ali. Você já sabe que vai colar, mano. Dá pra fazer isso aí com a Bru, mano. Se liga. Aí o Grayson mandou o teste mais fraco de estabilização. Se alguém tem pescoço, você consegue fazer, mano. Eu não tenho. Eu não consigo fazer isso. Bru, divide com o Manny, porra. Não, o Vinícius é pior que eu. O meu ainda aparece, tá ligado? O Manny ofendendo o Vinícius de graça. É, foi mal aí, cara. Mano, olha a carinha dele, velho. Mano, eu não consigo mais, cara. Esse daqui é o membro mais fraco, que segue o Manny nas redes sociais, segue a Bru no Instagram e assiste o nosso canal de vlog. É o membro mais fraco. Incrível a semelhança que eu tenho com Light e a gama de Death Note. Além de sermos literalmente iguais, temos o mesmo mindset de agir. Frio e calculistas. Sabe o que é foda? Esse cabelo dele parece ter um bicho aí em cima. Mano, o que aconteceu com o seu cabelo, Kirby? Vamos passar um hidrat... Ele podia hidratar, tá ligado? Pô, você toma banho, Kirby? Aí não tem água? Não, mano, é hidratar, porque, Manny, é que você não tem cabelo ou nada. Você não sabe como hidrato. Eu hidrato minha careca, sou trouxa. Ó, e esse maluco aqui? Vai descansar em casa, coelho? Ele não precisa nem sentar, porra. Sabe o que é foda? Tá todo mundo marcando um em porra de meme de anão. Gente! Pô, mas será que esse banco foi pensado nisso, mano? Time perfeito, mano. Muito Ubisoft, maluco, mano. Deixa o portão aberto por cinco segundos, meu cachorro. Mano, ele sai pegando tudo na rua, mano. É muito Jake. O Jake é assim. Nossa! Nossa, ele deu um beijinho. Ai, que horror, mano. Muito fofa. Ô, família, uma pessoa que assiste o Toca do Coelho foi promovida aí, o Fernandão. Tamo junto, Fernandão. Michelin foi da nau de qualidade. Não acredito, cara. Depois eu quero provar, mano. O Feliz é vendo isso. A próxima geração... Cara, isso daqui é muito triste, mano. Vai vomitar? O que aconteceu aí, mano? O cara perdeu o rumo do vídeo. A próxima geração nunca saberá o que é isso, rapaziada. Não vai saber. Essas coisas, sabe? Marcaram a gente e vai ser apagado pelo tempo. Mano, caralho, velho. O ato de viver vai transformando tudo que você fez em algo decadente do passado. Meu Deus. Eles não vão saber. Só pérolas. Mano, é muito parecido, velho. É, pior que é mesmo, mano. Cara, inspiraram num cara do Brasil, mano. Isso que é foda, muito bom, tá ligado? O Brasil tá lá em cima, rapaziada. Eu gosto da cena que ele vai... Vai, 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 por favor. Por favor, pula, pula, pula. E a beautiful... Vai lá, Trilce. Vó? Como que esse moleque deve estar hoje, mano? Igual o Atreus. Ele vai de peito, é muito morto. E bom, meus amores, é o seguinte. Vai chegar naquela hora, ô, Bru, agradece o Douglas aí. Aliás, parece que eu tô mandando na mulher. Bru, agradece e finge que eu não mandei. Douglas, um beijão. Obrigada pela mensagem, por estar sempre acompanhando a gente. Salve o Coelho, o Kerby, o Bru, o Mene e o Vini. Me chamo Douglas, um salve pra vocês. Moro aqui no Peru há um ano e acompanho vocês há muito tempo. Um abraço aqui do povo andino. Um abraço, meus lindos... Estou ensinando minha esposa Diana e meus afiliados a falar português pra entender os memes. O cinema dos memes internacional. Mas aí, Mene, com todo respeito. Mora no Peru. Tô ligado, Douglas, é nóis, pô. Valeu, mano. Como que faz pra mim morar aí também? Mene saindo do armário. Aí, Mene, quer mandar aquele salve aí? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo, é nóis. Não esquece do vlogzinho, hein? Beijo. Bru. Falou, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever lá no canal e ativar o sininho dos vlogs que a gente vai se mostrar uma vez por semana. Um beijo e até a próxima. Pois é, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo do Mano Coelho. Toca aí e até o próximo vídeo. Fui.